A AMBIÇÃO Não me ama mais? Será possível que tudo o que fizemos termine com esse olhar frio que você tem agora? Eu estou arrependida, Alexandre. Não, não. Obrigada. Você acha que dá para entender? Em pouco tempo você vai entender todos os mistérios da Larcliffe. É exatamente isso que eu quero. Saúde. Saúde. Mas eu queria falar uma coisa. Sua mãe não só falou que não queria que eu ajudasse você nos laboratórios, como falou também da herança. Mas minha mãe só sabe pensar em dinheiro. Ela é obcecada. Ela sim, meu amor, mas eu não. E eu quero encontrar uma maneira de demonstrar isso para sua família. Você não tem que demonstrar nada para minha família, Leonora. Não seja boba. Mesmo que eles não queiram que eu desfrute da herança com você? Você é minha mulher, não é? E é isso que eu vou dizer claramente para o Dr. Cruz. Só que eu... Logo, logo, nós vamos falar com ele. Eu quero que minha mãe e meu irmão entendam bem claro que você faz parte da família. E que, como tal, tem direito ao mesmo que eu. Não se preocupe com isso. Hum? 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 Miserável! Por que? Se você me aceitasse, poderia ocupar o lugar da roça. Tudo o que quero é salvar a minha vida e a minha avó. Eu lhe peço, doutor, me deixe ir. Eu prometo que eu vou te salvar. Agora mesmo eu pegaria meu carro e levaria minha avó para a casa dela. Sem me dizer o que sabe sobre os lábios? Dona... Catarina... assassinou o marido. O que está acontecendo? O que é isso? Vovó! 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 Abra! Vovó! Abra! Vovó! Abra! Abra! Eu mudei os planos no último momento, Frank. E sempre disse para você ter muito cuidado comigo. Você gostou muito da secretária. Vocês ficarão juntos por muito tempo. Mas no inferno, meu amor. Os jornais são muito claros sobre o incêndio. Olhe só. A enfermeira tentou salvar vidas, mas... Infelizmente, não pôde fazer nada por Berta e pela avó. E o médico? Encontraram o corpo carbonizado. Foi difícil reconhecer. Veja as fotos. É... terrível. É... Também foi difícil estabelecer a identidade da senhorita Berta e da senhora Monteiro. Supõe-se que foram as primeiras a morrer. Supõe-se? Sim. A única que pôde reconhecê-las oficialmente foi a enfermeira Rosa. Esta noite estive na clínica, mas... Não pude falar com nenhuma delas. Eu preciso ter uma conversa longa com você, Soares. As autoridades já estão investigando o incêndio. Mas você foi até a clínica... Para investigar outro tipo de coisa. É... isso mesmo, delegado. Eu queria falar com a secretária da senhora Creel. Mas também queria conhecer pessoalmente o doutor Frank Sindel. Você nunca tinha me falado dele, Soares. Eu não achei necessário. Mas há algum tempo um médico austríaco chegou a Larkrill propondo negócios desonestos. Mas que absurdo. Como é possível que tenha acontecido uma desgraça dessas, mamãe? Estou muito deprimida, José Carlos. Por isso eu não quis ir lá e identificar os corpos. Já falou com Soares? Não, não falei ainda. Vou vê-lo mais tarde na Larkrill. Que absurdo. Morreram muitos idosos, mamãe. Já viu isso? Segundo o jornal, muitos deles nem mesmo tinham familiares. Claro, eram ricos, mas... Não sei, não sei. O que mais me dói é a morte de Berta. E a avó dela, mas o que eu posso fazer? Berta me pediu para interná-la em uma boa clínica. Eu apenas fiz o favor de mandá-la para Shangri-La. Estou contando isso porque, sem dúvida, o Soares vai fazer perguntas. E ele também esteve na clínica no dia do incêndio. Queria falar com Berta. Não, não era Berta que interessava a José Carlos. Mas o doutor sim deu. Eu disse que surgiu uma confusão em torno do nome dele. Mas eu conhecia o coitado do doutor. Como é possível que o Soares pensasse que ele e o sapato que apareceu na Larkrill era a mesma pessoa? Exatamente por isso eu fui até a clínica. Mas não pude vê-lo. Marcaram comigo no dia seguinte às dez da manhã. Ora, mas tudo isso não tem a menor relação com o assassinato de Gustavo. Não tem, não, senhora. Mas como Berta tinha dito algo sobre Gustavo, eu quis matar dois pássaros com um só tiro. Que absurdo. Não acha que a mataram? Ai, não. Isso não pode continuar, Leonora. Não é possível. Isso que está acontecendo... Eu me sinto como se estivesse num pesadelo interminável. Bom, também pode ter sido um acidente, madrinha. Ai, acidente. Que coincidência que a clínica tem incendiado quando Berta estava lá. Não, não, Leonora. Isso é muito grave, filha. Não deveríamos esperar mais. Mas o que eu posso fazer? Falar é perder o meu marido? Eu fui a última pessoa que falou com Berta Monteiro. E o que ela me falou antes de sair continua dando voltas na minha cabeça. Está vendo? Ela sabia quem era o assassino do Sr. Larios. Por isso a calaram. Entre. Bom dia. Oi, meu amor. Como está, Dona Esperança? Bem, meu filho. Vem comigo aos laboratórios, Leonora. Eu vou depois. Gostaria de ficar um pouco sozinha. Pobre Berta. Você estava muito preocupada com ela, Leonora. Várias vezes me disse... É que a Leonora sempre teve um sexto sentido. Desde menina, Sr. José Carlos. É como se ela pressentisse as desgraças. E aconteceu agora, Leonora? Lembra que de noite eu sonhei com a clínica? Como a clínica? Você conhecia a clínica? Conhecia a clínica do Dr. Cindy, Leonora? Você conhecia a Leonora? É. Ora, mas é claro que não, Sr. Larios. É que... Não foi lá que seu sobrinho nasceu? Você falou isso várias vezes. É. Edgar nasceu lá. Pois é. Bom, eu vou falar com Alexandre antes de conversar com o inspetor Soares. Até logo. Até logo, amor. Com licença, dona Esperança. Pois não. Está vindo? A senhora também não consegue dizer a verdade. É, não. É que eu me assusto com o que pode nos acontecer, filha. Porque eu sei perfeitamente bem que estamos nas mãos desses assassinos. É, mas esses assassinos são pessoas amadas pelo José Carlos, madrinha. Isso é o que eu não posso entender. Como é possível que um homem tão generoso como ele seja enganado dessa forma? Mas até quando? Até quando vamos esconder o que você e eu sabemos agora perfeitamente bem? Ainda não há provas, madrinha. Falar antes do tempo é assinar nossa sentença de morte. Sim, já soube da notícia. Mas o Sr. Soares está louco. Eu não conheci Frank Sindel nos laboratórios. E como começou a sua amizade com ele? Por um filme. Conte ao José Carlos como conheceu o doutor. O conheci há algum tempo. Foi o primeiro médico que me deu esperança de engravidar. Eu me tratei com ele e... Olha só, o pequeno Edgar está conosco. E como se chamava então o safado austríaco que quis surpreender você? José Carlos. Não perca tempo dando ouvidos ao Soares. O que importa quem era esse homem? Eu também mando na Lacryo Alexandre. É natural que faça esse tipo de perguntas. Já faz muito tempo que eu venho ouvindo o nome desse médico austríaco. Bem, é natural. Praticamente foi o homem que trouxe Edgar ao mundo. Mas o Gustavo garantiu para mim que ele era um salafrário. Gustavo? Um dia a mamãe me pediu para investigar coisas com o Gustavo. Ele foi muito claro. Ele me avisou que era para termos cuidado com esse estrangeiro. Depois a mamãe esqueceu o assunto dizendo que havia uma confusão com os sobrenomes ou com a nacionalidade. Mas o mais estranho não é isso. Mas é que o relatório, com a investigação completa, acabou desaparecendo da Lacryo. O que eu posso dizer é que o incêndio foi por uma falha no equipamento. Temos que esperar o laudo da polícia para efetuar o pagamento do seguro. O que importa? Depois de perder tantas vidas humanas... A senhora conseguiu salvar muitos velhinhos. Mas e os outros? Quem vai pagar por suas vidas o seguro? Coitadinhos. Quase todos dormiam. Se algum deles tivesse nos avisado que o equipamento estava muito quente... Talvez nada disso acontecesse. Agora vão me desculpar, mas eu tenho que depor. A polícia vai continuar investigando. Nós também, senhora Sindel. Nós conseguimos descobrir que o incêndio começou no chalé azul. Mas não é estranho que seu marido não tenha seguido as instruções... para usar corretamente os aparelhos? Eu não sei. Eu não falo alemão. Portanto, não pude ler as instruções. Licença. Mas que surpresa, Padre Manuel. Há muito tempo que não o vejo e de repente vem me dar a honra de me visitar. Como tem passado, irmã? Não posso reclamar. Mas, Padre, continue sentado, por favor. Obrigado. Aqui devo a honra da sua visita. Eu já vou explicar. Mas eu gostei muito de saber que você continua realizando o trabalho ao qual você se propôs. Exatamente. Ontem recebemos uma doação muito importante. O senhor sabe. Em ocasiões, gente rica vem aqui procurando uma criança para adotar. Como o casal Larios, por exemplo. Quero que me fale tudo sobre esse casal. Me conte tudo o que sabe sobre Alexandre e Vioma Larios. Quem deu ordem para queimar a clínica? Escutou a minha mãe. Sabe que era... Quero saber o que você pensa, Alexandre. Quero saber até onde chegou o meu marido. Para proteger o menino? Como pode usar o menino para justificar um crime tão horrível? Perta poderia falar, meu amor. Mas o que tem a ver o menino com todo o sangue que a sua mãe já derramou? Lindo. Matou o joalheiro para impedir que falasse com o José Carlos. E teve que eliminar o Gustavo. Porque ele estava ameaçando de denunciá-la à polícia. Não entende? Não. Claro que não. Continua sem entender o que o Edgar tem a ver com tudo isso. Não entende. Com um escândalo de tamanhas proporções, meu irmão descobriria tudo. E não demoraria a saber que a esposa dele é a verdadeira mãe do Edgar. Gostaria disso? Sim. Claro que sim. Muito. Gostaria de terminar com tudo isso. Gostaria de dizer para todo mundo que fui enganada como a Leonora. Gostaria que todos, todos, soubessem que procurando o seu amor eu me deparei com um crime. Esse assunto já tem bastante tempo, Padre Manuel. O senhor conhece a família Larios? Sim. Sou um amigo de Dona Catarina Crio, a mãe de Alexandre. Mas Vilma e Alexandre fizeram tudo escondido de Dona Catarina. E eu me preocupo só de pensar que ela poderia descobrir tudo algum dia. Descobrir tudo? Mas do que está falando, Padre Manuel? Eles jamais adotaram uma criança. Eu não soube como terminou esse assunto, mas eu jamais conheci uma mulher tão angustiada pela falta de filhos. Me diga, ela realmente era sincera? Completamente, Padre. Ela vinha aqui e começava a chorar porque sentia falta da família. Depois veio o marido, mas... Mas o que, irmã? Eu entendo os ricos, Padre. Destruíram o melhor deles para poder dar sequência na dinastia. E eu estou completamente de acordo com você. O senhor Larios esteve aqui falando de orgulho e de sangue. Mas eu não sei se o senhor sabe que em tudo isso estava em jogo uma grande herança, não é, Padre? Sou mais uma vítima. E não quero ser cúmplice das canalistas que foram feitas por você e sua mãe. Tem outra alternativa? Sumir! E me divorciar de você definitivamente. Jamais te daria o divórcio, Vilma. Nunca, nunca ouviu bem? Prefiro morrer até que... até que dar esse divórcio que você tanto deseja. Só que está se esquecendo de uma coisa. Se eu te denunciar... o divórcio será automático. O que está dizendo? O que você ouviu? Um dia desses... poderia fazer uma surpresa a você e sua mãe. Seu chefe já chegou? Não, mas não deve demorar. Está morrendo de medo, não está? Nunca pensou que as coisas chegariam a este ponto. Não sei do que você está falando. Sabe perfeitamente. Um dos seus chefes mandou queimar a clínica para matar Bertha. Eu não vou mentir. Por que estou adorando a morte do miserável Sindel? O que aconteceu, Maurício? O que aconteceu nesse círculo onde você sempre quis estar? Você agora pertence a ele. Sim. Agora estou por cima. Para pôr em seu lugar empregados como você. Tem irmãs? Sim, mas... Não pensou neles quando todos me enganavam no Xalimar? Não pensou neles quando eu esperava um filho de um homem que era tudo para mim? Eu sabia muito bem que me obrigaram. Eu não queria me envolver, mas me aliaçaram. Você vai explicar muitas coisas para a polícia, Maurício. Porque eu tenho uma surpresinha. Já descobri certos documentos que serão provas muito importantes contra vocês. E esfarçaram bem os gastos feitos com a clínica. Muitos milhões entregues ao Sindel para pagar pela farsa. E por que dizem isso para mim? Você será o próximo a cair. Não percebe que os lários eliminam quem os perturba? Vão ver todos caindo, Maurício. Um a um. Vão vê-los destruídos, pedindo perdão pela canalice que me fizeram. O que está fazendo, sentado? Eu só queria comprovar certos aspectos desse assunto. Há alguma razão para que tenha me procurado, padre? Não posso revelar que me foi confiado em segredo de confissão. Mas o assunto é tão terrível... que num dado momento eu pensei que era tudo uma invenção diabólica. Eu vou sair, Gilda. Com o menino, senhora? Sim. Não quero deixá-lo aqui enquanto estou fora. Mais uma coisa. Nunca mais vou deixá-lo sozinho. Até logo. Vê de cá. Vamos, meu amor. Levante-se, Leonora. Não gosto de que ninguém se sente neste lugar. Neste lugar, quem vai se sentar é meu marido. E não falta muito tempo. Ela disse que tem documentos importantes contra todos. Não é perigoso que tenha acesso à contabilidade? O que eu posso fazer agora? José Carlos a apoia? O incêndio da clínica não faz parte de minhas investigações. Betta morreu lá. E o senhor queria falar com ela. Mas não deu pra falar, não. Quando eu cheguei, me disseram que ela estava fora da cidade comprando roupas e outras coisas. E o Sindel? Jamais pude falar com ele também. Marcaram uma reunião por outro dia. Quem marcou a reunião? A esposa. Aqui está o nome. Oi, meu amor. Oi. Como está o senhor? Senhora, como está? Por favor, sente-se, por favor. Rosa Sindel. Rosa Sindel. Acho que também é dona da clínica. Uma mulher estranha, realmente. Por que, inspetor? Ela foi muito gentil comigo, mas... não sei. Às vezes vemos que a gente não sabe nem o que pensar das pessoas. Falavam dessa mulher? Sim. É a dona da clínica. Ela não morreu no incêndio? Não. Ela está sendo interrogada pela polícia. É que eu vi a sua patroa saindo ainda há pouco. Deixa eu ver o menino. Ele foi com ela. Como assim foi? Sempre que ela sai, deixa ele aqui com você? Ela disse que não voltaria a fazer isso nunca mais. Ai, dona Esperança. Eu não sei. Mas estão acontecendo coisas muito estranhas aqui. Por que, Gilda? Eu não entendo muito do problema que há entre vocês. Mas a patroa insiste em levar o menino. Como? Ontem falou com a mãe dela por telefone. Ai, meu Deus. Mas você tem certeza? Não. Ai, não. Se ela agora levou o menino, claro. Eles estão tramando alguma coisa. Pois não, senhorita. Diga que entre imediatamente. Diga que entre imediatamente. Muito obrigada, senhorita. Comporte-se bem. Cuide do meu filho, tá? Boa tarde, delegado. Boa tarde, senhora. Prazer em vê-la. Obrigada. Esteja à vontade. Sente-se aqui, senhora Larios. Obrigada. O senhor Soares pediu para a senhora vir? Não, não. Eu estou aqui porque... quero falar de um assunto... muito delicado. Não acho estranho que ninguém se preocupe com o cadáver de Bertha. Ah, você está enganada. Genese foi até lá para acertar o enterro de Bertha e da avó. Vai ser enterrada lá? Sim. Não tem nenhum sentido trazê-la para a capital. Você sabe que a única parente da Bertha era a senhora Monteiro. Ainda não posso acreditar que a vida tenha sido tão dura com essa moça. Minha mãe, coitada, está arrasada também. Não quer nem sair de casa desde que ficou sabendo do acidente. Quer que eu peça um cafezinho? Não, não. Muito obrigada, delegado. Eu não tenho muito tempo e... estou muito angustiada. E preciso de um favor muito especial da polícia. Fale. A senhora disse entrar a mão de alguma coisa? Olha, eu não posso explicar as coisas do jeito que são. Mas já disse que o menino não é da Vilma, mas... da minha pobre Leonora. Mas então, por que vocês não entraram na justiça? Ai, filha, eu já disse que agora eu não posso responder ainda as suas perguntas, Gilda. Mas eu preciso que você nos ajude, filha. Como? Olha, se for verdade que querem levar o menino, você tem que me avisar imediatamente, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.